Então, item 14, processo 48.500, 37.17, de 2013 e 21. Prorrogação do prazo fixado no artigo 4º, CAPT, da Resolução Normativa 596, de 2013, que estabelece critérios e procedimentos para o cálculo da parcela dos investimentos vinculados a bens reversíveis, ainda não amortizados ou não depreciados, de aproveitamentos e tradestes de que trata o artigo 2º do decreto 7.850, de 2012. O diretor lá todo, doutor Andra Petoni. Senhor diretor, se não houver objeção, vou fazer um resumo. Aqui trata daquela norma que apreciamos no colegiado, na última sessão de 2013, que diz respeito àquelas melhorias que foram feitas nos empreendimentos de geração de energia elétrica, que não foram abarcados pela indenização. Então, seriam aquelas alterações entre o projeto básico até 31 de dezembro de 2012, que não foram abarcadas pela indenização. Então, tinha um regramento definindo que esse pleito deveria ser efetuado até 31 de dezembro de 2013. E quando abrimos a audiência pública, o universo dessa norma eram aquelas usinas que prorrogaram a concessão. Fim da audiência pública, que foi o objeto aqui da sessão da reunião de 19 de dezembro, esse universo foi alterado. Então, passou-se a abarcar as usinas que prorrogaram e também aquelas que tiveram a concessão terminada e que não prorrogaram a concessão. Então, aumentou-se o universo alcançado pela norma. E a data para que se fosse pleito esse pleito aqui na ANEL era 31 de dezembro de 2013. Só que a resolução só veio a ser publicada no dia 2 de janeiro de 2014. Então, aquele universo que estava sendo objeto da audiência pública, praticamente todos pleitearam na ANEL ainda em dezembro. Entretanto, o novo universo incluído pela norma, que são aquelas usinas que não foram alvo de prorrogação, eles se depararam com a obrigação em 2 de janeiro, pela resolução 596 de 2013. Entretanto, a data para que fosse feito o pleito era 31 de dezembro, data já vencida. Ao que se propõe com essa instrução, nada mais é, para que se torne isonômico aqui o atendimento, a estender esse prazo para que seja feita a manifestação por esse novo grupo. É, seria praticamente isso. Então, vou ler aqui essa decisão. A partir de tais argumentos e do que consta do processo 48.500.0037.07.2013, dígito 21, voto pela emissão de resolução normativa, com uma minuta anexa, a fim de alterar a redação do artigo 4 do capítulo da resolução normativa 596 de 2013 e propiciar condições isonômicas de manifestação a todos os agentes setoriais alcançados pela norma. Então, essa alteração sugere que essa manifestação pode ser feita até o dia 17 de fevereiro de 2014. É o voto. Alguma observação? Em discussão? Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. E proclamo, então, que a diretoria decidiu alterar a redação do artigo 4 do capítulo da resolução normativa 596 de dezembro de 2013 e propiciar condição isonômica e manifestação de todos os agentes setoriais alcançados pela norma. Sorte a estender esse prazo até 17 de fevereiro de 2014, para manifestação. Próximo item.